Olha pra você do CompreAuto, tô aqui com o Nelsinho dessa vez, legal Nelsinho. É uma loja especial, Auge Multimarca, são duas lojas, na 7 de setembro e aqui. Na Comendador Wetter, 1322, Carlinhos. Fala o telefone pessoal de casa. Telefone é 3411-2122. Legal demais, olha, uma loja que participa do IP Saldão. Vamos mostrar a primeira oferta ali? Felipe, mostra pra nós esse primeiro carro que é um Uno. O que esse carro tem, Nelsinho? Esse carro é sensacional, Carlinhos, ele é duas portas, já é motor Fire, super econômico, tá na promoção do IP Saldão aqui. Qual que é o preço nessa promoção? Só hoje, Carlinhos, só esse final de semana aí, 11,900. 11,900, a loja participa do IP Saldão com taxa de 0,99, primeira pra 45 dias. Esse Gol é 1,6. Isso mesmo, Carlinhos, ele é 1,6 a gasolina. Além de ser a gasolina, Carlinhos, ele tem direção e rodas de liga leve. Além de ser segundo dono, tá impecável esse carro, apesar do ano dele, Carlinhos. Legal, motor AP 1,6, é um carro bacana pro dia a dia, com DH, muito fácil pra dirigir e tá com preço especial. Preço especial, só pra esse final de semana do IP Saldão também, 8,900. E agora, Nelsinho, vem cá, me ajuda a falar desse outro carro, que é um Ford Fiesta, que tá bem novo também. Tá bem novo também, Carlinhos. Ele é 2002, motor Zetec Rocan, super econômico também, Carlinhos. Tá na promoção, esse faz até 100 entrada. Ah, 100 entrada, sabe quanto você vai pagar? Mostra pra gente, Felipe, no vidro ali, ó. 3,99, só 3,99. E agora a gente vai fechar nesse Chevrolet, que é um Celta, é um Classic ou é um Corsa? É um Corsa Sedan, Carlinhos, ele é 1.0, ele é Flex, revisado com som, 4 portas, só hoje também. Legal, só hoje esse carro, revisado com som, 4 portas, pequena entrada e parcelinhas que cabem no seu bolso. Nelsinho, vem pra cá, quanto vai parcela desse carro? Esse carro aí, Carlinhos, dando uma pequena entrada, fica parcelas de 499 mensais. Cabe no seu bolso, fica muito mais fácil. Agora eu vou pra Rua 7, beleza? Isso mesmo, vai lá. Vamos lá. As melhores ofertas estão aqui. Auge, Multimarcas, vou pra Rua 7, vem comigo. Aqui na Auge, do centro da cidade, também tem oferta pra você, então confira agora. Estrada Adventure, cabine dupla, linda, em 2012, completinha, mais airbag, mais ABS, R$ 39.900, agora baixou na Auge, em R$ 37.900. Olha o Gol 1.0, geração 3, 4 portas, R$ 2005, muita qualidade pra você do Compreal. O carro é flex, segundo o dono revisado, pequena entrada e 48 parcelinhas e 469 mensais. Ah, você quer pagar vista? Então tem preço especial, R$ 13.900. Grand Siena, com porta-malas, com economia, com muito espaço, tudo de bom pra você e pra sua família. O carro é 1.4, metálico 2013, é esta tela que tá aí pra você, lindão, hein? Apenas 38 mil quilômetros rodados. Nem vou falar o preço desse carro. Vamos fazer o seguinte? Vai ligar no telefone que também tá na tela e vai fazer um bom negócio. Confira agora a última oferta. É essa EcoSport, um vermelho diferenciado, hein? XLT 1.6, lindona essa Eco 2004 com pneus novos, tá bem novinha, hein? 2004 é completona, com airbags e baixa quilometragem nesse carro. Pequena entrada e 48 parcelinhas e R$ 5,99. Pra você que quer pagar vista, o preço é bacana aqui na AUGE. R$ 23.900, eu disse R$ 23.900 e o hiper saudão do bebê continua por aqui. Com taxa especial, primeira pra 45 dias e você sempre no AUGE. Com esta loja que tem duas unidades e várias ofertas pra você. Na Comendador e aqui na 7 de setembro. Acelere e vem pra AUGE e você também.